Música A porta de energia está aberta, está no sentido de ela, ela está na rua. Música 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 sim ali abdustan sim mas não 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 sim 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 é sim 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 Oi! É ótimo, pode ir環, voltar para, irregal de asias, europe? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Sim, o que é o que é? As usual, minha companhia Sajid é com mim. Ele é no número 1 e eu no número 3. Sajid, qual você era? Qu Senin a 4. A 11. Queremos fazer isso, a 20. A 21. Um dia aqui no Security. Estive bem, ok, está bem e se guarda. é uma das escolas de rádio é uma das escolas de rádio a gente tem um lado se você quiser se você quiser se você quiser se você quiser não sei não sei não sei não sei o que você está dando eu já conhecia você está aqui ainda? você está aqui você está na rua? você está na rua no cavalo? não precisa ir para algo aqui tudo está é um tipo de arma não se não tem um tipo de arma fica em casa um por mim aqui eu bom bom eu o eu 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 digo eu não vou fazer todas as duas pessoas e aí o que acabe o que o que vai se torna a cara eu não vou falar que é nada um é da data é quebra 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 é a e a Askain 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 vamos assim? astiastiormar olendo omt coitco tiveram uma com os anch Marilyn suba 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 suba, abaixo o 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 . . . é a 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 o que é que o mecanismo, o que é que nós temos? Que forma? É que eu te conheço logo lá. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. eu tenho um homem há de fazer uma coisa A gente não sabe o que é? Sim, ela vê o que é. Sim, ela vê o que é. A gente não sabe o que é? O que é? O que é? Eu já vi um grupo, os homens falaram por nós, os homens falaram em cima de sangria. Não, eu não tenho de medo, mas não quero ser com o jogo. Eu não tenho de medo, mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo de me tratar de se recuperar aqui, porque eu não estou apresentando aqui. Eu não tenho de medo de me empezar, né? E aí Anjo, ele vence a Luz, ele doesn't have a Luz Vence 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 a Luz São 15 Luz um 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Essa é essa. Essa é sua. Provide. Provide. Smol. Smol. No. 2. Ah. 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 Vai! 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 é e aí você está e aí e aí é e aí Lá, vem lá, vem cá, no 3, no 3, no 4, olha lá Lá, vem cá, vem lá Fulmar de sinto que Ganan, não ganan Nog 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 ganan Help! 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 Get out of the way! Get out of the way! Get out of the way! I didn't see you! I didn't see you! Fire! You didn't see me! I didn't see you! Well played guys! Well played! You already had loose pieces! You just made that out of the way! And you never thought you would have been useful for me! You came from there and you come and get out of the way! Yeah, that's all used to come. We got out of the way! Well played! Let's get out of the way! We got loose pieces! We'll take out theālien. We're cut! We need to die with the w mourn. We'll be cut! The people that don't want to die… You thank you very much! Mom is a good place! The family has stayed at the same time! We're used to teach you!